Olá amigos aqui do canal Guardei a Fé. Eu quero agradecer aos mais de 145 mil inscritos aqui do nosso canal. Quero agradecer também a todos os que assistem os nossos vídeos e têm compartilhado o nosso conteúdo. Você sabia que você pode estar compartilhando o nosso conteúdo na plataforma Wildspark. Quando você compartilha nosso conteúdo no Wildspark, você está nos ajudando a monetizar nosso conteúdo fora do YouTube com a moeda AMP e também você é pago através da moeda AMP pela atenção que você dá ao nosso conteúdo. Essa é a nova tendência de tecnologia, não apenas o criador de conteúdo ser pago ao produzir o vídeo, mas quem assiste também recebe uma porcentagem desta receita. A Cenereu, empresa por trás da plataforma Wildspark, que vem desenvolvendo esse projeto muito promissor, tem feito isso através dos vídeos que você compartilhar na plataforma. A plataforma já tem conhecido notícia em sites internacionais e vem com o objetivo de revolucionar e pagar de forma justa um mercado que só cresce, o de criadores de conteúdo. Já ensinamos em outros vídeos como se cadastrar e verificar sua conta no Wildspark. Deixaremos o link na descrição do vídeo. E se você deseja conhecer a nossa plataforma Wildspark e também compartilhar nosso conteúdo, acesse wildspark.me. Obrigado mais uma vez a todos os novos inscritos aqui do canal Guardei a Fé e também seja muito bem-vindo ao Wildspark. Wildspark Wildspark